Bom, galera, imagine que vocês precisem utilizar o WordArt clássico nas versões 2010, 2013 e 2016. Como é que você faz isso para ter acesso àqueles efeitos especiais? Você digita seu texto. Observe que aqui na minha versão 2016, quando eu seleciono o WordArt, só tem aqui as opções novas, tá vendo? Como é que a gente vai fazer para ativar as antigas? Você vai vir aqui em arquivo, salvar como, vai escolher um local. Nesta parte onde tem escrito tipo, você vai colocar o documento do Word 97 a 2003. Esta opção vai puxar as configurações antigas do Word, tá vendo? Observe, aqui está o meu texto sem nenhuma opção, sem nenhum efeito. Eu vou clicar em inserir e quando eu clicar agora em WordArt, ele vai abrir a galeria antiga, tá vendo? Que você achava lá no Word 2097, aquela época. Aí basta que você selecione o que você quiser, tá vendo? E aí você vai poder habilitar a versão antiga aí no seu programa. Era essa a dica de hoje. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.